Vamos analisar o que a gente gosta mesmo de fazer, que é ver o bolsonarista médio, bom, tentando boicotar as coisas. E esse senhor aqui, né, a bolsonarista médio, diz que vai boicotar a Perdigão porque ela tem a Ivete Sangalo comunista. A Ivete Sangalo é comunista agora, hein? Lembrando que a gente cobrou mais de dois anos pra Ivete Sangalo se manifestar contra o Bolsonaro e nada dela falar. Agora ele é comunista. Quem mandou um vai tomar no cu lá uma vez. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder. Obrigada. Pessoal, hoje é sábado, dia 16 e vai ter Natal na casa de todos nós. Não compre nada que a Ivete esteja sendo patrocinada. A Chester tá patrocinando a Ivete Sangalo. Então mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar e agora nós vamos mandar ela tomar também lá. Não compre nada... A Chester é foda. Chester é o nome da marca. Eu não comprei nada da Chester. Se a Ivete Sangalo tiver patrocinada aqui, ó. Vou levar Sadia. Sadia é o peru que patrocina... Lá ele... Quem produz, o seu Hernando Peixoto, enquanto existir na Bahia, a verdade não acharia pro povo. Diga não a Ivete Sangalo. Diga não a Ivete Sangalo. Diga não a qualquer produto da Chester. Grande abraço. Ai cara, diga não a qualquer produto da Chester é foda. Tá, vamos lá. Tem tanta coisa pra analisar aqui que eu não sei nem por onde começar. Primeiramente o cara tá cancelando a Ivete Sangalo por ser comunista. Já é conhecida no mundo inteiro e, porra, de comunista não tem nada. O que me preocupa é ele não saber que a Sadia e a Perdigão são praticamente a mesma coisa. E não é Chester, é Perdigão o nome da marca. Tá, não é exatamente a mesma coisa. Cada empresa tem ali uma identidade visual, mas as duas são da BRF. Portanto, o cara tá desorientado, né? A gente vê o liberal desorientado com a falsa sensação de escolha, com a armadilha do neoliberalismo. Nem cancelar ele pode. Não vou comprar nada da Chester, da Perdigão, né? Eu vou comprar a da Sadia. E o dinheiro vai pro mesmo canto, vai pra BRF, que tá aí a vida inteira. Mas, pô, Cláudio, o cara tem a obrigação de saber que as duas empresas são a mesma coisa? Pô, você tá pedindo o boicote? Sim, né? Sim. Porra, não adianta nada tu querer boicotar o Big Mac e comer o McTicken, se o dinheiro vai pro McDonald's no final das contas. E, pô, já é sintomático o bolsonarista boicoteiro que não quer boicotar nada. Se ele quisesse, de fato, boicotar... Igual essa semana, essa semana teve boicote ao filme do Wagner Moura. Não é nem do Wagner Moura, é da A24. O Wagner Moura tá lá, vai contracionar com a Kirsten Dunst, a Mary Jane do Tobey Maguire. E aí, pra boicotar o filme, o que que fizeram? Hashtag boicote Wagner Moura. Eu nem sabia que o filme já tava pra lançar. Aí, graças ao boicote, agora eu sei a data, eu sei o estúdio que gravou o filme, eu sei o diretor, eu sei o elenco todo. Ou seja, os caras não entenderam o básico da comunicação ainda. Ainda trouxe até o paralelo do Bolsonaro, tá ligado? A parte da esquerda ajudou a eleger o Bolsonaro. Muita gente não sabia quem era, mas a gente fez tanto textão falando mal do cara, que a gente mostrou pro mundo quem ele era e acabou que foi um tiro do pé. Muita gente se identificou com a barbaridade que ele falava. Eu não culpo o bolsonarista ali de tá tentando fazer um boicote. Ele tá fazendo a mídia dele, no final das contas, né? O cara hoje deve ser um comunicador digital. E quanto a isso, eu não julgo não. Também tô aqui fazendo a minha. E é isso, e fé, e vida que segue. Só é bom, pô, se atentar a essas paradas, né, cara? Tu quer boicotar a empresa? Boicote é a empresa. Agora, boicotar só a metade da empresa e dar dinheiro pra outra metade não vai fazer diferença no final das contas.